Os sinalizadores, lançamento feito, bola para a área, chegou o Cássio! Gol! Misael! Gol do Luverdense! No final do jogo, os corintianos estão reclamando o toque de mão. A torcida do Luverdense comemora. A posição do Misael era legal na disputa dele com o Felipe. Não é claro no chute. A reclamação é agora, quando ele ganha a jogada do Felipe. E sobrou para o Pablo Alves, Gaciba. É, realmente, parece que o jogador levou com a mão. Misael leva com a mão, antes de fazer o gol, parece que ele carrega com o braço ao bolo. Essa é a sensação que eu tenho, olhando a jogada de forma lateral e olhando por trás do gol.